As impalas estão entre as espécies mais encontradas em quase todas as grandes savanas. Elas conseguiram se adaptar a esse ambiente onde prosperam. Esse antílope pesa de 50 a 60 quilos. Com esse enorme tamanho, ela entra na mira dos mais poderosos predadores africanos. Elas podem correr a velocidades de 90 km por hora e saltar cerca de 6 metros para fugir dos predadores. Tem boa visão e audição e reflexos rápidos. No entanto, em muitos casos nem isso é suficiente para conseguir escapar dos predadores e precisam lutar quando são agarradas. Mas uma impala consegue matar um guipardo com uma chifrada? Bom, isso nunca foi registrado. É imagens que provem isso. No entanto, não quer dizer que nunca aconteceu. Com tanto acontecimento correndo ao mesmo tempo ao longo de vários anos, nada é improvável. Ataques de guepardos a impalas ocorrem a todo momento. Algumas impalas têm enormes chifres que podem ferir gravemente um guepardo com um ataque certeiro. Geralmente, o que ocorre com mais frequência é o guepardo sair machucado e não morto. Embora, em determinados casos, os machucados possam levá-lo à morte. Mas, no geral, o guepardo consegue sair melhor contra as impalas na maioria das vezes usando sua velocidade ao seu favor. As batalhas entre impalas e guepardos são incríveis, começando pela demonstração de enorme velocidade e terminando com uma batalha intensa pela vida e morte. O que ocorre com mais de 70 milhão das regras é a própria posição do mesmo que se Apenas o que os times de 90 milhão do mesmo é de aliança. Saúde para a sua parte. Apenas o que você olha a sua parte é a própria atualidade. O que é a primeira hora de fazer realmente? Exato para a sua parte. Obrigado.